Nesta rotina, cadastre os beneficiários do proprietário, que receberão os pagamentos dos aluguéis da unidade habitacional. Estes beneficiários não são necessariamente os proprietários. No entanto, se o proprietário for o beneficiário, você deverá cadastrá-lo como proprietário e beneficiário. Para que o sistema possa efetuar a distribuição dos aluguéis, os beneficiários devem estar também cadastrados como fornecedores para permitir a integração do sistema de distribuição de aluguel com o sistema contas a pagar. Estes beneficiários podem ser pessoas físicas, prestadores de serviços ou jurídicas, empresas. Este cadastro pode ser inserido automaticamente no ato do cadastramento dos proprietários das unidades habitacionais, se forem os mesmos beneficiários, plegão da opção cadastra como beneficiário. Clico em cadastros, beneficiários dos aluguéis, mudo para pessoa física, pressiono o botão e vou incluir e vou inserir o CPF. um e-mail. seleciono a empresa, passo para a guia endereços, pressiono o botão incluir, informo a qualidade, localidade, logrador, número, bairro, seleciono a cidade e o Cielo Long. seleciono a cidade e o Cielo Long. Pressiono o botão procurar, ele me trouxe os cadastros que eu possuo, eu confirmo. É o tipo residencial, pressiono confirmar, ao cancelar as informações forem inseridas. Passo para a guia telefones, irei incluir o DDI, bem como o DDD e o telefone. Confirmo, contatos, ele é o mesmo contato, pressiono o botão confirmar, e a operação foi realizada. Até a próxima!